Seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Marquinhos Lemos, presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa, em que solicita sejam juntadas ao projeto de lei 2.209 de 2024 as notas taquigráficas da reunião desta comissão, ocorrida em 4 de 4 de 2024, ocasião em que foi debatida a política de atendimento à pessoa com doença de Parkinson, o seu diagnóstico precoce a importância da instituição do dia de conscientização da doença no Estado. Anexe-se ao referido projeto. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei nº 2.239 de 2024, no primeiro turno, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2.238 de 2024, no primeiro turno, designado como relator, deputado Zela Viola. A presidência comunica que será reiterado o requerimento aprovado por esta comissão em que solicitou fosse baixada em diligência o projeto de lei complementar nº 88 de 2022 em 10 de 10 de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. Solicitando, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 2.127 de 2024 do governador do Estado. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pode encaminhar, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Magalhães. Pela ordem, precede. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Solicito, a vossa excelência, a inclusão de todos os projetos da pauta no requerimento de retirada de pauta. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pode encaminhar, presidente. O requerimento é do deputado doutor Jean Freire. Sou membro da comissão, sou suplente no lugar do Tiago Cota, presidente. Para encaminhar, deputado Sérgio. Presidente. Eu serei muito breve, já que ao anunciarmos aqui que a gente faria uma obstrução, e certamente este deputado e os membros da oposição aqui na Assembleia, o governo mais uma vez, através do seu líder, faz a manobra de apresentar uma emenda para que sejam retirados todos os projetos de pauta e, assim, o presidente da comissão poderá convocar a reunião extraordinária, já com a pauta mais enxuta. Mas eu queria deixar aqui a minha posição muito clara. é regimental, o regimento permite a emenda apresentada aqui pelo deputado João Magalhães de governo, mas a minha posição em relação, especialmente, ao projeto de lei 2.127-2024, que institui o serviço autônomo de gestão hospitalar, que, na prática, é privatização da saúde, privatização de um serviço que jamais poderia ser privatizado, nem aqui nem em qualquer parte do país, é mais uma, eu diria, atrocidade cometida pelo governador Roberto Zema em relação aos servidores públicos e, principalmente, à população mais humilde. O que o governador está fazendo na prática é atacar, é desastistir a população mais humilde quando propõe entregar a gestão hospitalar para os seus amigos e empresários. É isso que Zema quer fazer com essa matéria, entregar a gestão hospitalar do nosso Estado aos amigos do governador, de forma muito especial àqueles que o ajudaram na campanha diretamente. A gente tem que colocar as coisas aqui nos seus devidos lugares. A gente tem que, aqui, colocar as coisas muito claras, num português muito objetivo e muito claro. Zema quer entregar a gestão hospitalar aos seus amigos e, principalmente, aos seus financiadores de campanha. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós também havíamos apresentado quatro requerimentos. Os outros dois é para retirar da pauta o PR2238, que trata, senhor presidente, da mais uma covardia praticada pelo senhor governador Romeu Zema em relação aos servidores, de forma muito especial aos servidores civis que são vinculados ao IPSEG, com o aumento de contribuição, com o aumento das taxas e, principalmente, taxando em valores maiores, cônjuge, dependentes, aumentando a cobrança e da co-participação, em alguns casos, em 100%, mais um sacrifício para o servidor. É a forma que o Zema demonstra a sua raiva, a sua ira contra os servidores do povo do Estado, porque é isso que ele sente. Ele está tão, ele está tão, eu diria, vislumbrado com a iniciativa privada a ponto de fazer isso com os servidores do IPSEG e com a saúde prestada ao conjunto de servidores e seus dependentes. E isso ocorre, doutor Jean, também agora com os policiais de bombeiros militares, com 2239. Então, os nossos requerimentos seriam nesse sentido, de retirada de pauta, de baixar a indiligência, aqui mesmo na CCJ, começando a mostrar o tanto que o governador não gosta. O governador odeia servidores públicos. O governador não quer fazer uma saúde para a população. Agora, deputado João Magalhães, deputado Charles Santos, vossa excelência que será o relator dessa matéria, vossa excelência precisa saber que o governo está aumentando a contribuição dos policiais e bombeiros militares e pensionistas em 5,5, vossa excelência enquanto relator precisa saber disso, 5,5 sem dar 1% de recomposição de uma perda inflacionária de 7 anos, de 41,6. Por outro lado, ele aumenta, aliás, ele destrói o IPSM. A contribuição patronal, que está prevista na lei 10.366, barra 90, de 16%, 16% ele reduz a contribuição para apenas 1,5%. Sabe o que significa isso, deputado Charles Santos? O governador vai destruir o IPSM. O governador vai entrar para a história como a pessoa que destruiu. E vossa excelência, talvez não saiba que vossa excelência não é do ramo, cada um no seu ramo. Quem criou o IPSM, em 1911, foi um grupo de sargentos da cavalaria, em 1911, que era chamado uma caixa beneficente. Essa caixa, ela serviria para acolher as viúvas dos militares e aquele grupo de sargentos assistindo que elas ficavam, à própria sorte, entregue, sem poder pagar uma pensão, sem poder assistir a saúde dos filhos. Então, aquele grupo de sargentos, em 1911, criou o Instituto de Previdência e o embrião dele. E aí, deputado Charles Santos, é isso que o governador quer com o projeto. É isso que ele quer com o projeto. Uma contribuição patronal de 16%, ele arrebenta. Ele quer instituir o calote oficial, dando o calote em 14,5%. Já que ele deve ao IPSM, deputado Charles Santos, 7 bilhões desviados criminosamente. É esse o enfrentamento que o governador quer com o servidor. E é isso que vai unificar a luta em defesa do IPSENG, em defesa da saúde, da segurança, de todas as carreiras de servidores, com esse governo autoritário, esse governo que detesta servidor público, seja ele civil ou militar. Então, aqui, presidente, eu faço o encaminhamento, porque é uma covardia que o governador Romeu Zema está fazendo com os servidores, tanto do IPSENG, quanto do IPSM, e de forma especial com os servidores da Secretaria de Saúde. Covardia, atrocidade, não tem outra palavra. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. A palavra, deputada Beatriz. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas, membros da Comissão de Constituição e Justiça. Quero dar um bom dia muito especial aos servidores que estão mobilizados para essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje tinham um abraço ao Hospital IPSENG, aqui em Belo Horizonte, mas se reorganizaram e estão aqui mobilizados. No período da tarde, às 16 horas, nós teremos uma audiência que vai debater exatamente o projeto de lei sobre o IPSENG, que está na pauta agora da Comissão de Constituição e Justiça. A gente já está puxando o debate lá para que as consequências do projeto possam ser debatidas, o governo possa apresentar o projeto e os sindicatos possam trazer as suas avaliações. E aí, exatamente considerando isso, eu queria fazer um apelo à comissão de que o projeto do IPSENG e do PSM, que haja um tempo maior de discussão, porque a gente sabe que depois que inicia a tramitação, a dinâmica aqui na casa pode ser muito rápida. Mas eu pedi mesmo pela ordem, presidente, para explicar às pessoas que estão acompanhando os trabalhos aqui da comissão, que eu não sou membro da comissão. Quem nos representa no bloco Democracia e Luta aqui na Comissão de Constituição e Justiça é o deputado Lucas Lasmar e o deputado Jean Freire. Então, toda aquela dinâmica de encaminhar os requerimentos são restritas aos membros efetivos que estão atuando na comissão. Mas eu quero já deixar meu posicionamento, que eu sou contra o projeto de lei 2.127. Já fizemos um debate na comissão de administração pública a respeito das suas consequências. Já participei de uma outra audiência na comissão de trabalho, também debatendo as consequências. É um projeto ruim para a saúde pública. E, da mesma forma, sou contra os projetos 2.238, que alteram o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e o 2.239, que altera o sistema de proteção social aos militares. Então, o meu posicionamento eu queria compartilhar com vocês, mas também explicando a dinâmica da casa, que nos encaminhamentos são os membros da comissão que regimentalmente falam nos encaminhamentos aqui, retirada de pauta e outros. Quem não é membro da comissão participa no momento da discussão de cada projeto. Eu quero aproveitar e agradecer e parabenizar os nossos representantes do Bloco Democracia e Luta, que esse projeto, o 2.127, ele está na pauta aqui da Comissão de Constituição e Justiça já tem bastante tempo, talvez um mês ou pouco mais do que isso. E o trabalho do Bloco Democracia e Luta aqui na Comissão de Constituição e Justiça fez com que o projeto ainda não fosse votado. Esse trabalho é importante para que cada vez mais pessoas da sociedade tenham acesso à informação do que é o projeto e possam se mobilizar. Mas eu também quero alertar que os nossos instrumentos de obstrução, eles terminam. Em algum momento eles terminam. Então, é muito importante que a sociedade se mobilize em relação à privatização do sistema da rede FEMIG e que os servidores civis e militares se mobilizem muito em relação aos projetos do IPSENG e do IPSM. O governo está muito determinado a avançar com essas pautas. São projetos prioritários do governo. E aí é preciso pressão de fora para dentro para impedir que o projeto avance. Se nós não tivermos essa pressão de fora para dentro, quando terminarem os instrumentos de obstrução que são possíveis serem apresentados, o governo vai conseguir avançar com esses três projetos. Então, eu quero também deixar um alerta que esse tempo que a gente ganha, o projeto da privatização tem mais de um mês, que está sendo pautado aqui na Comissão de Constituição e Justiça e não foi votado ainda. É um tempo que a gente ganha para mobilização, para que haja um acúmulo de forças, para que a gente impeça que esse projeto seja aprovado. Mas há um limite e é preciso que a gente rapidamente se mobilize em relação a esses três projetos. Também, ao finalizar, quero compartilhar com todos que estão acompanhando os trabalhos que nós seremos convocados para reuniões extraordinárias nessa quarta-feira, onde os vetos estão na pauta. E eu chamaria atenção em relação ao veto 8 do IPSENG para os contratados, porque é um contrassenso. O governo quer aumentar a contribuição, mas quer impedir que uma massa de trabalhador fique no IPSENG, porque o veto 8 é sobre isso, sobre as pessoas continuarem no IPSENG, continuarem pagando o IPSENG depois que se aposentam pelo INSS. Ela contribui a vida inteira para o INSS. Aí, quando ela aposenta, o Estado não quer ela mais. Mas é uma pessoa que vai continuar contribuindo para o IPSENG, vai continuar pagando co-participação naquilo que ela utilizar do IPSENG. Então, é um alerta que, a partir de amanhã, esse veto 8 pode, a qualquer momento, ser votado. Então, também é uma importante mobilização para a derrubada do veto. Nós precisamos de 39 deputados favoráveis à derrubada do veto e votando. Não adianta ser favorável à derrubada e não votar. Então, tem que comparecer no plenário, votar e, com 39 votos pela derrubada do veto, a gente consegue manter esse direito dos aposentados, dos contratados, quando aposentados pelo INSS continuarem com o direito ao IPSENG. São as minhas considerações, presidente. Eu agradeço a gentileza de ter me concedido pela ordem. Senhor presidente, eu havia pedido pela ordem... A palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, eu havia apresentado um requerimento pedindo para a retirada de pauta do projeto 2.127 e 2.238 e 2.239. Deputado João apresentou um requerimento pedindo para retirar, somando ao meu requerimento, retirar todos os outros projetos. Eu venho apresentar, senhor presidente, um requerimento, um substitutivo em cima do requerimento do deputado João Magalhães, pedindo para retirar os três projetos que eu havia solicitado antes e, somado a ele, tirar de pauta também o projeto 3.105. Para encaminhar, presidente? Depois encaminhe também. Com a palavra, deputado Lucas Asmar. Presidente, é um prazer em estar aqui. Comissão cheia, obrigado pela presença de todos que estão aqui na luta. Ao deputado Jean, à deputada Beatriz, ao deputado Sargento Rodrigues, que esteve sair, ao João Magalhães, a todos os membros efetivos aqui da comissão. Na última reunião, eu solicitei vista do projeto de lei 2.127, que trata da questão do serviço social autônomo de gestão hospitalar, onde eu propus a vista para fazer uma análise mais aprofundada do projeto e identifiquei algumas propostas que poderiam trazer melhorias significativas a essa construção, caso ela seja aprovada aqui na Assembleia. Nós sabemos do mérito da Comissão de Constituição e Justiça, mas apresentamos algumas emendas onde me deixou um pouco preocupado em relação à autonomia que o próprio governador teria para fazer as indicações, tanto dos seus membros, que faziam parte desse novo serviço de gestão, mas também do conselho administrativo e também do conselho fiscal. Então, o próprio governador vai fazer a indicação dos membros de gestão, o membro do conselho administrativo e conselho fiscal. Então, ele mesmo executa, ele mesmo toma decisão e ele mesmo fiscaliza os seus atos. Isso traz um pouco de dúvida sobre os seus atos de transparência. Então, eu propus aqui que, no conselho administrativo e também no conselho fiscal, no conselho administrativo seria composto por dez membros, cinco membros do Poder Executivo, que o próprio governador faria a indicação, dois, um representante de entidade civil relacionada à área da saúde, indicada pelo Conselho Estadual de Saúde. Se o membro é do conselho, ele é o conselho que tem que indicar, e não o governador. Isso traz autonomia ao próprio conselho para conseguir fazer a discussão, até mesmo as melhorias que acharem pertinentes a cada ato de gestão mensal, trimestral, semestral, que cada hospital receberá de alteração. Um representante da categoria dos usuários ou dos trabalhadores da área da saúde, integrante do Conselho Estadual de Saúde. Quarto. Um representante indicado pelo empregado da SSA-Ageosp. Então, nós vamos dar autonomia também para os funcionários e, claro, que sejam os efetivos, por exemplo, que vão ser atingidos por isso, os da FEMIG, enfim. Um representante do Ministério Público Estadual, indicado por ele, se nós vamos ter um conselho administrativo, nós temos que colocar o Ministério Público para fazer também essa construção de gestão. nós estamos concentrando um grande poderio político, financeiro e de prestação de serviço, que são esses grandes hospitais que vão abarcar nesse novo projeto do governador. Então, ter um representante do Ministério Público, nós vamos ter sempre o acompanhamento mensal, trimestral, semestral, dos seus atos e das suas decisões. Eu acho isso de suma importância. O sexto ponto é um representante do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, indicado por ele. Nós estamos falando hoje, em uma casa de quase mais de um bilhão de reais, se juntarmos todos esses hospitais que vão estar nesse instituto, na verdade, nesse serviço social autônomo. E o primeiro passo que nós temos que trazer aqui na Assembleia Legislativa é o seguinte, qual é o orçamento de cada hospital? Porque nós vamos criar uma diretriz de uma nova gestão para trazer melhoria. Mas nós vamos enxergar lá na frente o que vai acontecer. Mais recursos vão ser aplicados para tentar resolver. Porque, na verdade, nós não estamos vendo gestão nesses lugares. Por exemplo, tem o hospital de Ipseng, que a gente vê a Beatriz Serqueira sempre fazendo enfrentamento, indicando os pontos graves que estão acontecendo dentro do Ipseng. O exemplo é que tem servidores do Estado que demoram mais de 60, 90 dias para ter uma cirurgia autorizada, às vezes uma cirurgia simples, de ortopédica, de catarata. Eu já vi pessoas do Ipseng me pedindo catarata. Uma cirurgia básica. Então, nós estamos enxergando que não é a questão de gestão, e sim é financeiro. Será que já existe um estudo do impacto financeiro da junção desses hospitais? O Estado vai colocar mais recursos? Então, para que a gente possa ter mais segurança para votar, nós precisamos ter um conselho administrativo e um conselho fiscal mais eficiente e representativo, e não indicado apenas pelo Poder Executivo. Então, eu acho que isso não diminui e nem traz perdas para o governo do Estado em relação ao seu projeto, mas, na verdade, nós vamos trazer transparência e melhorias nessa parte que eu vejo de suma importância. O exemplo claro, que tem um projeto de minha autoria, aqui na pauta, que traz uma responsabilidade imensa para os hospitais filantrópicos e 100% SUS, que é a necessidade de lançarmos no portal do Tribunal de Contas todas as suas compras e também dos termos de referência para a aquisição desses itens. Por exemplo, todos os hospitais filantrópicos e dos 100% SUS, nós estamos falando na casa de quase 6 bilhões de reais por ano, só do recurso do governo federal. Não há fiscalização direta desses hospitais na compra dos seus insumos, de prestação, até mesmo dos médicos. Mas os secretários municipais de saúde, eles têm que fazer todo esse processo. O termo de referência, tem que ir lá no banco de preço do Tribunal de Contas para fazer a sua referência. Por que os hospitais não, que recebem dinheiro público? Às vezes, um hospital compra 10%, 15% a mais e ninguém fiscaliza. Então, é uma forma preventiva de trazermos mais transparência e eu tenho certeza que é uma melhoria na saúde pública de forma indireta e também direta. porque, na hora que o prestador lá, o gestor hospitalar, for fazer a compra dos insumos, ele vai falar assim, opa, eu tenho que verificar a média de preço da minha micro ou macro região, porque, senão, eu vou ser penalizado pelo próprio tribunal. Então, eu acredito que nós vamos ter melhorias significativas. Em relação à questão do projeto do IPSENG e também da força de segurança, nós temos que entender quantos milhões de reais vão ser inseridos no IPSENG, qual vai ser a entrega a todos os servidores. A cada momento, nós vemos o IPSENG descredenciando os pequenos hospitais e médios hospitais do Estado todo e centralizando em alguns hospitais. Isso dificulta o acesso do servidor. E aí ele tem que se deslocar a mais de 100, 150 quilômetros para ter, às vezes, uma consulta básica, um exame laboratorial, vários laboratórios particulares, pequenos laboratórios dos pequenos municípios que estão sendo descredenciados e, às vezes, até com o teto financeiro muito baixo. Então, tem um limite de atendimento mensal que é onde a gente precisa melhorar. Nós sabemos que o IPSENG não está bem, não está conseguindo entregar o que os servidores querem, principalmente nessa parte de cirurgias eletivas e também de urgência, porque também os hospitais não estão satisfeitos com o teto financeiro que o IPSENG tem colocado a eles. Então, o atendimento está completamente limitado. nós não achamos que o valor seja razoável, é um valor muito alto que vai retirar do salário dos servidores, que já não é reajustado há muito tempo. Então, a gente pede realmente uma transparência, qual é o plano de ação, como que se vota algo que a gente ainda não sabe como vai ser. Claro que nós sabemos que a autonomia do próprio presidente do IPSENG tomar essas decisões, mas, claro que nós temos 77 deputados que precisam ter o norte do que vai ser feito com esse recurso. Então, a gente precisa realmente dessa união, dessa transparência, dessa apreciação de contas. A Beatriz Serqueira apresentou uma audiência pública para tratar desse assunto. Eu tinha feito um pedido de requerimento, mas a Beatriz fez antes, então eu retirei o meu, principalmente pela defesa que a Beatriz já tem feito. Se não me engano, são mais de cinco audiências públicas, até mesmo em visitas dentro do Hospital IPSENG. Então, a gente tem que sempre buscar esse fortalecimento e essa construção para que a gente possa ter uma saúde pública melhor. Eu fui secretário municipal de saúde cinco anos, então eu vejo que a necessidade de gestão, mas também de aplicação dos recursos da forma correta, e a gente vê isso às vezes não acontecendo. Principalmente, falta de leitos estruturados, até mesmo para os próprios médicos fazerem uma intervenção cirúrgica com um processo evasivo aos pacientes. Então, eu peço realmente que a gente tenha mais transparência na aprovação desse projeto e consigamos também, só para finalizar, acatar essas emendas que eu acho que não vai trazer nenhum prejuízo ao governador. Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado, doutor Jean Freire. Senhor presidente, quero lhe agradecer, agradecer aos colegas deputados por fazerem parte dessa discussão, independente de opiniões diferentes. Agradecer ao deputado Lucas e aos companheiros que me substituíram aqui nessas duas semanas que eu estava em missão fora do país. Agradecer a cada servidor, cada servidora aqui presente, e dizer que nós vamos precisar de vocês com certeza hoje, ainda, mas durante o dia, com certeza absoluta. Deputada Beatriz, aguerrida sempre nessas pautas. E eu digo, deputada Beatriz, só sabe o que é defender o serviço público e os servidores e servidoras, principalmente, que o serviço público não acontece sem esse alicerce, sem essa base que são os servidores ou quem já foi servidora pública, já atuou diretamente, ou quem é filho de servidor público. Então, eu vejo aqui os companheiros e companheiras defendendo os hospitais estaduais, defendendo o IPSENG. Eu não sei se algum dos colegas deputados já precisou do IPSENG. Eu já. a minha mãe é aposentada, foi a ASB e eu fui atendido durante muito tempo pelo IPSENG, na odontologia, no serviço médico. Então, quando a gente precisa daquele serviço, a gente sabe o que é ele. A gente sabe o que é o desconto no salário, que para alguns pode parecer uma coisa pequena, mas quem está lá na ponta e para os menores é que esse desconto tem um resultado no custo de vida maior ainda. Quanto mais menor a posição salarial do servidor, aquilo, independente que seja proporcional, mas aquilo representa no final do mês um custo maior para manter as outras situações de casa. Então, eu fui e muito bem atendido, respeitando todos os limites que os colegas tinham e têm no serviço público, nos hospitais do IPSENG, como o deputado Lucas falou, ainda a gente sabe a dificuldade dos servidores serem atendidos e, principalmente, deputado, os servidores lá daqueles bolsões assistenciais, sabe, que tem um vácuo assistencial, os vales do Jequitionha, do Mucuri, a região norte desse estado. Quanto mais distante a gente sabe, mais as dificuldades deles terem esse acesso a esse serviço. E também eu já fui médico credenciado do IPSENG, ou seja, eu já atuei em todas essas pontas, já fui atendido e já fui médico credenciado do IPSENG. E aí também a gente sabe o que é a dor daquele que nos procura e que, muitas vezes, o tratamento só é feito na capital pelo IPSENG, o que é chegar lá. Então, quando eu vejo essa vontade de destruir o serviço público, o que eu enxergo é isso, não é só uma vontade de destruir o serviço público, parece que, quando acaba com o serviço público, ainda querem perseguir os servidores e as servidoras naqueles direitos mais essenciais que eles têm. Então, nós fizemos esse requerimento pedindo a retirada desses projetos. E, deputado Arnaldo, Vossa Excelência sabe a seriedade que eu trato esse parlamento, que eu trato o meu trabalho aqui. Eu sempre digo que eu não sou do quanto pior, melhor. Então, eu tenho a convicção e provas e convicção. Quando eu peço vista, quando eu peço para retirar de pauta, é para tentar muitas vezes, nem muitas vezes, companheiros, nem que o projeto não seja votado, porque a gente sabe, como a deputada Beatriz falou, que vai chegar um momento que vai ser votado. Nós não vamos conseguir fazer essa obstrução aqui e o governo tem maioria aqui. Então, é uma arte, é uma arte fazer esse processo de obstrução. E eu sempre digo que, ao fazer o processo de obstrução, se engana. Quando a gente faz, as pessoas veem assim nos jornais, na TV, os deputados estão fazendo obstrução dos trabalhos. Parece que a gente não está querendo trabalhar, mas é o oposto. Quando no processo de obstrução é onde a gente mais trabalha, é onde a nossa assessoria, e aqui eu quero agradecer a nossa assessoria do Bloco, o Francisco, a Poliana, a minha assessora, o Renato, porque é onde a gente mais trabalha. Às vezes, fora daqui à noite, em casa, pensando em que requerimentos nós vamos apresentar, não para prejudicar os trabalhos, para tentar, muitas vezes, diminuir os danos. Olha onde nós chegamos. Diminuir os danos de tais projetos, Renato. Olha onde a gente chegou. Então, alguns desses projetos, eles chegaram na casa, dois desses projetos que nós estamos pedindo para retirar, só para a compreensão de vocês, o 2.238, o 2.239, eles chegaram a essa casa semana passada. A semana passada. Quer dizer, é interessante que qualquer projeto, até de autoria de deputado, eu tenho um projeto de minha autoria nessa casa, estabelecendo a fila única do SUS, para que a gente possa acabar com o fura-fila, para que a gente possa dar o mesmo direito. Você sabe quantos anos esse projeto está tramitando? Eu estou no terceiro mandato, ele está desde o meu primeiro ano de mandato. O que visa esse projeto? A gente criar uma fila única, publicizar quem está na fila esperando tratamento, para as pessoas entenderem que um lá da ponta, lá do interior, lá do vale, que está esperando atendimento, tem o mesmo direito daqui, porque o daqui está sendo passado na frente, só porque mora em Belo Horizonte, porque está perto do atendimento, esse projeto está aí, está parado em tramitação nessa casa, tem oito anos, e os projetos do governador, e com todo respeito, vossas excelências da base do governador, mas sabem que eles chegam muitas vezes, em uma semana, na outra já entrou, já está indo para outra comissão. O que nós estamos pedindo aqui, nós sabemos que ele vai ser votado. Nós sabemos, hoje nós vamos estar fazendo, se necessário for, não tem problema, a gente muda horário de reuniões nossa, muda viagem para ir para as bases, mas em defesa do servidor, em defesa da servidora, nós ficamos aqui quantas vezes for necessário, quantas horas forem precisas. A gente passa noite aqui, vocês podem ter certeza, e aí que vocês vão saber quem realmente está defendendo, vocês e o serviço público. nós estamos apresentando emenda e tentando dialogar para que essas emendas, nessa diminuição de dano, coisas que a gente trata como absurdos que o projeto traz. As nossas emendas tratam de indicação do governador para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, de forma que os representantes dos trabalhadores e da sociedade civil e do Conselho Estadual de Saúde sejam indicados por eles mesmos e não pelo governador. Que absurdo, gente! É pedir demais? É pedir que os trabalhadores, que as trabalhadoras, que os servidores indiquem quem eles querem que represente eles? Não, o governador quer indicar. Ele não só quer criar o Conselho, mas ele quer indicar. Uma emenda tem por objetivo instituir mecanismo de supervisão e controle dessa sociedade que vai gerir os hospitais, que espero que não seja, com o objetivo de favorecer a prestação de contas de suas atividades e dos recursos públicos recebidos e aplicados. Serão avaliados pela Secretaria de Estado da Saúde, olha, serão avaliados pela Secretaria de Estado da Saúde, pela FEMIG e pelo Conselho Estadual de Saúde. Essa medida visa garantir a transparência e eficiência de gestão de recursos públicos destinados à saúde. Ou seja, é uma prestação de conta daquela instituição que está recebendo dinheiro público para gerir os hospitais. O que nós estamos pedindo demais? De prestar conta às pessoas, a você que está em casa nos ouvindo, o que nós estamos pedindo demais nessa emenda? Duas emendas pretendem reduzir o mandato do Conselho de Administração Fiscal para dois anos. O projeto prevê quatro anos. Nós só estamos pedindo que passe para dois anos, assim como já é feito em várias outras regiões, visando fortalecer a independência e a eficiência das decisões tomadas pelo Conselho, em consonância com as melhores práticas de governança. Ou seja, isso para mim é diminuir dano. Se não há má intenção, se a vontade é tornar o atendimento, principalmente o atendimento àquele que está na ponta, mais eficaz, por que não aceitar essas emendas? O que nós estamos querendo de errado aqui nessas emendas? Isso é para tentar diminuir os danos. Isso é quando nós sabemos o seguinte, o ideal seria não passar. vocês verem que o atual governador teve quatro anos, governou o Estado por quatro anos, teve toda a oportunidade de fazer mudanças e eu acho que é legítimo e democrático quem está governando apresentar as mudanças. Isso faz parte da democracia. Mas, a cada momento, não para de chegar mudanças da gestão do serviço público. Em quatro anos não foi o suficiente, começamos o ano com a reforma administrativa, o mandato do atual governador com a reforma administrativa e não param de achar momentos para falar o seguinte, onde eu posso prejudicar o serviço público? Onde eu posso, isso ao meu ver, onde eu posso perseguir os servidores e servidoras? Então, senhor presidente, gostaríamos de uma consideração dos colegas deputados e deputadas, uma vez que eu havia apresentado o requerimento antes, respeito e é legítimo o deputado João apresentar o requerimento, mas que avalie esse nosso substitutivo. A presidência irá colocar em votação os requerimentos e substitutivos apresentados. A presidência informa que, seguindo, inclusive, a orientação da nossa consultoria e assessoria, vai colocar pela ordem apresentada o substitutivo número 2 de autoria do deputado doutor Jean Freire, que dê a seguinte redação ao substitutivo número 1 do deputado João Magalhães, retire os seguintes PLs da pauta, 21-27-2024, 31-05-2021, 22-38-2024, 22-39-2024, da ordem do dia. O substitutivo número 2 está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O substitutivo número 2 foi rejeitado. A presidência vai colocar em votação o substitutivo... Vai encaminhar, seu presidente. Substitutivo número 1. Acaminhou também. Oi? Já foi encaminhado. Foi encaminhado na ordem. Encaminhar esse aí? Não, não. Foi encaminhado o requerimento. É porque o requerimento compreende, inclusive, as emendas ou substitutivos. O encaminhamento é no todo e não em parte. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1 de autoria do deputado João Magalhães, onde se lê... Emenda ao requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que solicita retirada da pauta do projeto de lei número 2.127-2024, onde se lê projeto de lei 2.127-2024, leia-se todos os projetos da primeira fase da ordem do dia. Está em votação o substitutivo número 1 de autoria do deputado João Magalhães. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O substitutivo número 1 está aprovado registrando o voto contrário dos deputados do doutor Jean Freire e do deputado Lucas Lasmar. Com a aprovação do substitutivo número 1 de autoria do deputado João Magalhães, todos os demais requerimentos estão prejudicados. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa requerimento de autoria do deputado João Magalhães, solicitando que sejam retirados de pauta todos os projetos da segunda fase da reunião. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje, dia 23, às 10 horas e 55 minutos com a finalidade de apreciar o projeto de lei 2.127 de 2024. Às 11 horas com a finalidade de apreciar o projeto de lei 2.238 de 2024. E às 11h15 horas com a finalidade de apreciar o projeto de lei 2.239 de 2024. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E às 11h15 horas com a finalidade de apreciar o projeto de lei 2.239 de 2024. com a finalidade o projeto de lei 2.239 de 2024. E às 11h15 horas